Atoiros em Vila Franca Atoiros em Vila Franca Corre outra volta Contados no Elasão Vamos os dois, tu e eu Ai coração, coração Amantes da festa brava Ai o teu coração meu É um fonte de brava Um do cabelo marrota Bem portuguesa e garrida Teres o rosto da vida E sentir-me tão airosa Um do cabelo e uma rosa Bem portuguesa e garrida E sentir-me candidosa Eu volto de ti, cavaleiro Por ser valente, toureiro Tão maldosa e sem temor E sentir-me hereditosa Por possuir o teu amor E dar-te o toiro a primores E achando a praça de leste A multidão e a teus pés E luge o teu valor E dar-te o toiro a primores E achando a praça de leste E dê-te o prémio maior Dos maiores loiros do mundo A este meu amor profundo Tão sincero e apaixonado E para te amar melhor A noite a gente tem tumpado E para te amar melhor A noite a gente tem tumpado A noite a gente tem tumpado